Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando e neste sábado, sábado dia de crítica, vamos conversar sobre o novo filme da saga Star Wars Solo, uma aventura Star Wars Será que esse filme tá realmente legal? Vamos conversar Antes de mais nada, eu preciso falar de uma promoção muito legal que a Cinemark tá fazendo com o filme Guinomeu e Julieta, o Mistério do Jardim, que estreia nos cinemas dia 31 de maio Pra participar é só ir no site da Cinemark, se cadastrar e responder a pergunta Por que você seria o parceiro ideal do Sherlock para investigar o desaparecimento dos gnomos em Londres? O autor da frase mais criativa ganha uma viagem pra Londres com o direito a levar a família junto O regulamento tá todo no site da Cinemark, mas corre porque pra participar é só até o dia 7 de junho Não vai perder a oportunidade de conhecer a Terra da Rainha, né? Vai lá Eu, como maior parte de vocês, também assisti os trailers desse filme conforme foram saindo Fui acompanhando ali o desenvolvimento ali da produção Tava com o pé atrás, achei que ia ser só um jeito fácil de ganhar dinheiro E acabou que eu gostei do filme Fazer o quê? Eu achei que ia ser uma oportunidade aqui, das poucas que aparecem, de vir aqui e malhar esse filme Mas, infelizmente, acabei gostando Eu não tô dizendo que Solo é um filme perfeito, tá? Não me entendam mal Ele tem os seus problemas, a gente vai falar mais sobre isso Mas, no geral, foi um filme que me divertiu bastante Eu achei que cumpriu o propósito Quem vier buscando aquela grandiosidade, aquele peso dramático da saga Star Wars, né? Dos filmes principais, vai se frustrar com certeza Esse é um filme que se permite estar apartado, né? Funcionar de uma maneira independente Sem aquele clima, aquela atmosfera E por isso cria uma nova narrativa Um novo filme de aventura, de ação Um filme leve, descontraído, mais colorido Então, nesse aspecto, o filme, ele tá um pouquinho assim Um pouquinho mais distante lá dos seus primos Star Wars clássicos E eu acho que esse filme acerta justamente por se assumir como um spin-off Ele se dedica realmente a mostrar passagens A mostrar acontecimentos prévios, né? Os filmes que a gente assistiu Que não estariam contemplados nos filmes Por falta de tempo Por não ter oportunidade de ser dito, de ser contado Então eles expandem o universo Star Wars de um jeito muito legal Trazendo coisas que a gente queria ver há muito tempo Que a gente queria saber E até segredos que a gente não sabia ainda direito E que esse filme aqui traz uma explicação Além disso, não dá pra deixar de comentar a direção aqui Que é muito acertada Tem um ritmo, principalmente, muito legal É um filme de aventura, de ação leve Mas que tem aquela coisa O filme progride muito bem Nunca deixa você no tédio, sabe? Tem sempre cenas legais E cria situações pra que personagens que a gente já conhece Estejam juntos ali desenvolvendo uma missão Participando de alguma coisa Pra que a gente veja eles numa outra etapa da vida Então o ritmo do filme é muito legal Realmente ele não para E nesse sentido, a direção tá de parabéns Vamos falar agora aqui do elenco Que é uma das partes mais polêmicas da produção desse filme O protagonista, que é feito aqui pelo Aldin Ehrerich Eu vou falar o nome dele errado, né? Aldin Ehrerich Não sei se tá certo Ele faz o jovem Han Solo aqui De uma forma muito competente Inclusive ele faz umas tentativas, na minha opinião Bem sucedidas De copiar até uns trejeitos ali Feitos pelo ator, né? Pelo Harrison Ford Quando ele compôs esse personagem Aquela coisa de tá meio curvado na hora de atirar Outros detalhezinhos que vocês vão perceber quando estiverem assistindo Mas eu também seria desonesto se eu dissesse pra vocês Que ele convence 100% Como uma derivação jovem Daquele personagem que a gente viu nas telas Realmente, por diferenças principalmente fisiológicas Ele não convence tanto assim Se você parar realmente pra comparar Mas ao decorrer do filme Você vai se afeiçoando ali E essas diferenças acabam ficando Menos visíveis, menos perceptíveis E você engole sim ele como Han Solo jovem E a composição desse Han Solo jovem Como personagem É muito legal Porque apresenta pra gente um personagem Que você consegue ver Como que ele chegou a ser o Han Solo Que a gente conhece Mas é uma versão mais ingênua Mais inconsequente É uma versão do Han Solo Que ainda não sofreu Não tá marcado ali Pelas frustrações da vida Então é muito legal ver Essa versão mais nova do personagem Falando do Donald Glover Aqui que tá todo mundo falando dele hoje em dia Ele tá muito bem aqui no filme Cumulando As entradas, as aparições dele São muito divertidas Realmente tá hilário E dá pra gente ver também reflexos Do personagem que a gente já conhece Se fosse pra destacar aqui Alguém do elenco Seriam dois destaques O primeiro pra Emilia Clarke Que faz uma personagem Muito legal Complexa É uma dupla perfeita Pra esse Han Solo jovem Realmente Eu não quero dar spoiler aqui Mas ela tem cenas muito legais E eu achei muito bacana No jeito que esse personagem Que esse personagem foi composto Porque o arco dela no filme Permite que ela tenha essa complexidade Como personagem Que a Emilia Clarke aqui Consegue interpretar a altura Inclusive é sempre muito legal Ver que a Emilia Clarke Transcende o personagem dela lá Do Game of Thrones E além de Mother of Dragons Ela consegue fazer filmes muito legais também Mas o destaque principal É o Woody Harrison Faz aqui, cara É uma espécie de professor Pro Han Solo É assim Uma influência muito importante Na história do Han Solo Que a gente vai conhecer Ele aqui rouba a cena completamente Diálogos muito legais O papel dele no filme é importante E o Woody Harrison faz ele De forma Xuxuzinho Provavelmente é o personagem Que tem o arco mais emocionante Aqui do filme É interessante Que esse filme como spin-off Ele usa a trilha De um jeito diferente, né E a trilha original A clássica Tá presente aqui De um jeito muito legal também Eu não vou dar spoilers pra vocês Mas eu gostei do trabalho Que eles fizeram aqui Pra trilha sonora Pros fãs da franquia Esse é um filme Que com certeza se dedicou A deixar um monte De presentinhos Referências E homenagens Aos filmes anteriores De Star Wars E acho que vai agradar Muito dos fãs Justamente por Se dedicar A tirar momentos Grandes momentos Pra falar Da gênese Desse personagem E de coisas Que já são famosas Tem menções ao nome Do Han Solo Tem menções A frases famosas Que ele fala Então o filme Tá o tempo todo Resgatando essas coisas E homenageando elas A ponto de Às vezes Passar um pouquinho Da linha do fanservice E ficar um pouquinho Assim impedante Sabe? Fica uma coisa meio pesada Fica lá Meio de saco cheio De saber que o filme Vai ficar lá um tempão Falando sobre essas coisas Então de vez em quando Passa um pouco do limite Mas na maior parte do tempo Eu achei que as homenagens Funcionaram bem E funcionou Ficou divertido O principal ponto negativo Se eu fosse colocar Seria o roteiro Principalmente pelo que ele faz Com o vilão Que é muito unidimensional Ele não tem tanto espaço Assim Nem tempo de tela Pra gente conhecer ele tão bem E dá pra ver Que existe um esforço Pra fazer esse vilão Ter uma imponência Ser assim Uma ameaça maior Coisa que realmente falha Então o vilão Pra mim É o ponto principal Negativo Aqui na história do filme E o roteiro também Que de vez em quando Opta por umas soluções Meio fáceis Faz uns desvios Que eu achava desnecessário Então acho que Se for falar assim De pontos negativos do filme São esses dois Que são bem importantes Aqui esses pontos negativos Justamente porque A motivação dos protagonistas E dos personagens Toda gira em torno ali Deste vilão Que não é bem desenvolvido Então algumas vezes Por ele não ser Essa ameaça tão forte assim Também não te convence Tanto ali Os dramas dos personagens De forma geral O filme me divertiu bastante Eu achei um filme Muito competente E eu acho que os fãs De Star Wars Que não forem assim Dos mais aficionados E que permitirem um filme Assim com uma atmosfera Um pouco diferente Vão também se divertir No cinema E aproveitar as homenagens Que esse filme faz E eu acho que um bom termômetro Pra saber se você vai curtir Aqui esse filme Ou se você vai se frustrar É se você gostou Do Rogue One Que é bem diferente Desse filme aqui Acho até mais sério Mas ele é um spin-off Ele tem uma pegada Um pouco diferente Do filme original Se você não gostou Achou uma coisa pavorosa Muito difícil de você gostar Aqui também Do Han Solo Se você curtiu Acho que você também Vai gostar De ver o que eles aprontaram Aqui neste novo filme De qualquer maneira Eu acho indispensável Pra todo mundo Que curte Star Wars Ou pra quem gosta De filmes de aventura De ação Que vá ao cinema Assistir o novo filme Solo Uma Aventura Star Wars Curtiu? Então não deixe de me seguir Nas minhas redes sociais Onde eu falo sobre os temas Dos vídeos aqui do Pipocando E se inscrever aqui no canal Para receber mais conteúdo Sobre cinema A gente se vê no próximo vídeo Aqui do canal Valeu!